Eu voto de você, eu falo pra todo mundo lá, ele sabe, eu não voto na B, ele pode votar na B, se eu quisesse eu votava na Alani nesse domingo, porque todo mundo foi na Alani, ela acha que ela vai estar esperando uma pulseira quando eu for lida, ela não vai estar esperando, ela quer que eu saia, o problema é dela, já é o sentimento dela, então pra mim nunca foi minha amiga, ela fingia ser minha amiga, ela só botou o sentimento dela pra fora, pra mim é isso, porque você não mudou comigo, pra mim é isso, não, eu tô falando dela, em relação a ela, ah, porque a Leite tá falando com o Fernanda, Fernanda, ela sabe que eu voto nela e ela vota em mim. Não, Leite, mas tá muita risadaria junto, não tá pra negar. Eu não gosto do Davi, gente, eu não gosto do Davi. Mas você quer que a gente pense o que, Leite? Você falou pra mim que ia quebrar as pernas da Fernanda um dia. Mas ela sabe disso, eu falei isso pra ela. Será que eu me meto? Leite, falou pra mim. Gente, mas vocês ficam com o Davi, a pessoa que eu não suporto, isso que eu tô falando. A gente nunca falou que ia quebrar as pernas do Davi. Não, eu tô falando com a Bia. Não, porque falou vocês. Tá bom, mas eu tô falando com a Bia. Mas falou vocês. Tô falando com você. Calma, Leite. É, mas falou vocês, eu tô aqui, tá me olhando, eu vou falar. Eu tô falando com a Bia, vocês que eu tô falando com o grupo. Mas, Leite, eu vou falar com as três, porque essa Bia tava aqui. Eu tô falando com a Bia. Mas, ó, Leite, a protagela não tá aqui. Não, eu tô falando de você, Bia. Eu sei. Não, eu sei. Não, Bia, a Leite, ela não olha na minha cara mais. Não, ela tem hora que já tá dois, você se sentou me macetando e nunca veio conversar comigo. Claro, quando eu vou conversar, tu fala que não quer. Um dia tu faz o seu top 5, outro dia tu me olha. Não, Leite. Eu tô falando com a Bia, você tá se sentindo. Mas tá me olhando. Ih, meu, o bafafá tá feio lá. Você nunca me morriu, você nunca gostou de mim. Você sempre me achou. Quando tu saiu, tu vai me assustando. Quando tu saiu, tu vai me assustando. Eu tava falando com a Bia, ela não vim se meter. Para de achar que eu tô me assustando. Você tá me olhando falando comigo, porque eu tô me escarada. Não, tá me olhando falando comigo. Eu tô falando com você e você tá me metendo. Eu tô falando com você e você tá me assustando. Eu não quero falar com ela. Então, para de achar comigo. Então, para de achar comigo. Ela sabe que ela tá errada? Eu tô de aula. Eu fui atrás mil vezes. Ela sabe que ela tá errada. Eu fui atrás mil vezes. Se tu não quer ser minha amiga, não vai embora a sua amizade. É a Leite. Eu não vou entrar lá não, só o Peter que faz assim. Eu vou, tu não sabe que eu vou. Beada. A sua amizade não foi verdadeira. Leite. E a sua amizade não era verdadeira. Porque no outro dia você parou de falar comigo. Não, não parei. Parou sim. Quer pra falar de coisa que não é verdadeira? Você parou de falar comigo do dia pra noite. E a amizade falsa. Amizade rasa. Amizade rasa. Explorando a sua amizade por aí. Vocês acham que já tem um campeão? Vou achar o campeão. Então, a amizade rasa pra mim é sua. Que já vem dois sinceros me macetando. Se ela quisesse conversar comigo, eu não conversava. Leite. Sinceramente, Leite. Eu queria conversar com você. A sua amizade é rasa e eu não vou ignorar a sua amizade. Não era ela. Nem eu a tua. A questão aqui é que eu vim falar com você. Eu tava falando de boa agora, cara. E você falando ali. Essas coisas que eu fico... Eu tava falando de boa com você. Em nenhum momento agora eu virei pra Lana e julguei Lana de alguma coisa.